A adolescência é uma fase de descobertas e desafios, mas também pode ser um período de vulnerabilidade. O uso de substâncias durante essa etapa da vida pode ter consequências devastadoras. Nosso desenvolvimento cerebral vai até os 25 anos e substâncias como o álcool, tabaco e outras drogas ilícitas podem causar danos permanentes que você vai carregar pelo resto de sua vida adulta. Então, se você é um adolescente, preste muita atenção nesse vídeo ou se você já passou dos 25 anos, mas começou a usar álcool, tabaco ou qualquer outra droga muito jovem, esse vídeo pode trazer explicações sobre a sua dependência e até outros transtornos psiquiátricos. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você quiser participar da nossa comunidade, lá você terá acesso a nossos grupos de apoio para familiares de dependentes químicos e grupos de prevenção de recaída. É gratuito, os links estão na descrição do vídeo. E se você acha que esse trabalho te ajuda de alguma forma, seja assinante da Academia SOS, a nossa área de membros. Lá você terá acesso a cursos de capacitação, programa de prevenção de recaída e muitos outros conteúdos exclusivos e materiais de apoio para download. O link está na descrição desse vídeo. Bom, como eu estava falando, o nosso cérebro se desenvolve até os 25 anos de idade. Até essa idade, várias funções ainda não estão completamente desenvolvidas. Conexões neurais estão sendo criadas. A plasticidade cerebral ainda está se adaptando aos diferentes tipos de ambientes, aprendendo habilidades básicas. E o córtex pré-frontal ainda não está completamente formado. O córtex pré-frontal é responsável pelo controle cognitivo e inibição e pela capacidade de regulação emocional. E com relação a estas funções cognitivas, é aqui que mora um dos principais problemas, porque o uso de substância pode alterar as conexões neurais, prejudicando a memória, a capacidade de aprendizado e o controle dos impulsos. O controle dos impulsos, a gente sabe que é talvez a área mais danificada em um cérebro dependente, que não consegue se controlar quando fica sem usar algum tipo de substância. O dependente químico é uma pessoa que não tem esse controle dos impulsos. Por isso, ele não consegue parar de usar. Normalmente, o dependente costuma dizer Ah, eu paro quando eu quiser. Mas não é bem assim. Ele se ilude com esse discurso. Ele não consegue parar porque existem áreas no seu cérebro que estão danificadas. Toda neuroquímica cerebral está desorganizada. Nós podemos citar aqui mais alguns exemplos de como o cérebro é afetado em várias dimensões. Primeiro, vamos falar da capacidade de aprendizado. No decorrer do nosso desenvolvimento, desde a infância, nós somos expostos a diferentes situações de aprendizagem. E com isso, o nosso cérebro desenvolve novas conexões neurais, aumentando cada vez mais a capacidade de aprendizagem. Quando uma pessoa começa a usar alguma substância muito cedo, a substância acaba prejudicando a formação de novas conexões. E isso causa dois tipos de consequência. A primeira é que diminuem as novas conexões neurais. E isso causa perda da capacidade de aprendizagem, menor habilidade em realizar novas escolhas e adquirir novas informações e se adaptar a novas circunstâncias. A segunda é que grande parte das novas conexões que são formadas são afetadas pela indução química da substância utilizada, modulando todo o sistema de recompensa cerebral e causando uma desorganização na neuroquímica cerebral. O uso de substâncias altera a produção e liberação de importantes neurotransmissores cerebrais, como a dopamina, a serotonina, o GABA, o glutamato, entre outros sistemas. O resultado disso é que uma pessoa jovem já cresce com o seu sistema de recompensa todo alterado por causa da substância. E isso pode causar diversos transtornos psiquiátricos e quando não causa, agrava ainda mais os transtornos já existentes, tais como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, TDAH, esquizofrenia, transtorno de personalidade borderline, entre outros. Outro fator importante é o aumento dos riscos da dependência química. Por exemplo, adolescentes que começam a beber antes dos 15 anos têm quatro vezes mais chances de desenvolver dependência do que aqueles que começam após os 21 anos. O tabagismo da adolescência pode reduzir a atenção e a memória, e o uso de drogas ilícitas pode levar a alterações permanentes no cérebro. Substâncias como a maconha, cocaína e êxtase têm sido associadas a alterações duradouras na estrutura e função do cérebro adolescente. Essas mudanças podem ter um impacto profundo no bem-estar emocional e mental dos jovens, aumentando o risco de transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade. De acordo com o manual MSD para profissionais da saúde, estudos indicam que cerca de 50% dos adolescentes experimentaram álcool até o final do ensino médio, e mais de 20% já usaram maconha. O tabagismo na adolescência não só aumenta os riscos de problemas respiratórios e cardiovasculares, mas também pode afetar negativamente a capacidade cognitiva e o desempenho acadêmico. É crucial que os jovens estejam cientes dos riscos associados ao uso dessas substâncias durante a adolescência. Educação sobre os efeitos do cérebro em desenvolvimento e a promoção de escolhas informadas são essenciais para proteger a saúde mental e cognitiva dos adolescentes. Para combater os impactos do uso de drogas no desenvolvimento cerebral dos adolescentes, é essencial implementar programas educacionais que enfatizem os efeitos do consumo de drogas, promovam habilidades que favoreçam a busca pela qualidade de vida e incentivem atividades que reforçam as funções cognitivas, como controle dos impulsos, julgamento e a tomada de decisão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.